Olá, estamos começando mais um programa Comunidade em Foco. O nosso objetivo é aproximar as entidades, instituições e organizações da nossa cidade com você, que acompanha as atividades legislativas pelo canal da TV Câmara Jaraguá e nas redes sociais da Câmara de Vereadores. A entidade que vamos conhecer um pouco mais na entrevista de hoje foi uma indicação do vereador Jonathan Henke. Todos os parlamentares tiveram a oportunidade de indicar uma entidade para fazer parte desse programa. Fundada em 22 de junho de 1938 por um grupo de empresários sob a liderança de Arthur Breital e Valdemar Gruba, a Assigis tem como missão o estímulo ao empreendedorismo com responsabilidade social. Com um amplo programa de capacitação, benefícios e soluções empresariais, a entidade exerce forte representatividade junto ao poder público e uma ativa participação comunitária em favor do município e da região. Entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, a Assigis congrega os segmentos da indústria, comércio e serviços, profissionais liberais e autônomos, pautando sua atuação em compromissos renovados a cada gestão e definidos por diretrizes estabelecidas pela diretoria. Para esse nosso bate-papo de hoje, temos aqui a Eduarda Tonin Peixer, vice-presidente do Núcleo de Voluntariado Corporativo da Assigis, Associação Empresarial de Jaraguá do Sul. Seja bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada. Por acreditar desde o início de sua história que associativismo é toda a ação de pessoas, grupos ou entidades que reúne esforços, vontade e recursos com o objetivo de superar dificuldades, resolver problemas e gerar benefícios comuns, a Assigis reforça permanentemente, de diversas formas, a importância do engajamento. Assim, estimula o desenvolvimento sustentável regional por meio da sua representatividade. A participação de empresas em organizações cívicas desenvolve nelas o espírito de cooperação e o senso de responsabilidade comum para com os empreendimentos coletivos. Nas comunidades, a participação, a solidariedade e a cooperação em torno de objetivos comuns têm sido fundamentais para assegurar melhores condições de vida. Essa prática, mais do que uma forma de organização, é uma construção e uma conquista social para Jaraguá do Sul e para toda Santa Catarina. Então, Eduarda, vamos iniciar esse nosso bate-papo. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de te fazer é qual é a importância do núcleo do voluntariado corporativo para Jaraguá do Sul? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de iniciar a minha fala falando que, para nós, é um orgulho pertencer e fazer parte do núcleo, tanto como representantes de empresas, quanto, acredito que para a CIGES também, e quanto para Jaraguá como um todo. E o objetivo do nosso núcleo é fomentar ações voluntárias dentro de empresas. Então, a gente busca engajar o colaborador para que ele seja protagonista nessas ações, incentivando a solidariedade, para que, com isso, a gente crie uma cultura de voluntariado, de cooperativismo, de solidariedade. Então, além de contribuir para que esse colaborador seja protagonista, quem recebe esse resultado é a comunidade. Então, das ações, das campanhas, arrecadações, o nosso objetivo final é a comunidade, é o bem-estar da comunidade. Você pode descrever para os nossos telespectadores quais são as principais atividades desenvolvidas pelo núcleo? Sim. É importante ressaltar que a gente sempre segue um planejamento dentro do núcleo. Então, no final de cada ano, a gente se reúne e faz um planejamento para o próximo ano. Dentro desse planejamento, a gente estabelece algumas categorias, onde terão treinamentos para os colaboradores, para os nucleados, para as empresas. A gente também separa a categoria de campanha, de arrecadação, que é voltado para a comunidade. E temos também visitas técnicas e outras ações. Então, essas atividades, elas ficam sob responsabilidade de grupos de trabalho. Então, a gente forma grupos de trabalho e aquele grupo de trabalho é responsável por determinada ação. A gente já tem o planejamento para o próximo ano, mas nesse ano, no ano de 2022, também a gente teve algumas ações bem significativas, que foram, por exemplo, a campanha de Natal, que a gente arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos e que foram destinados para a Secretaria de Assistência, para que pudessem caminhar para famílias em situação de vulnerabilidade social, aqui de Arágua do Sul. A gente teve campanha do agasalho, que arrecadou mais de 5 mil peças. A gente teve o plantio de árvores na arena também, durante o período de... em alusão ao Dia Nacional do Meio Ambiente. Então, são ações como essa que motivam a gente a continuar nos próximos anos também. Até nesse próximo ano, no início, a gente vai ter uma campanha de arrecadação de material escolar para a volta às aulas. Então, serão destinados também para a Secretaria de Educação, onde vai ser encaminhado para as crianças e adolescentes que precisam. Quantas empresas e profissionais estão envolvidas nas atividades desenvolvidas pelo núcleo? Hoje, nós temos 21 empresas ativas, que são nucleadas. Cada empresa tem a representação de dois integrantes no núcleo, que participam ativamente dos grupos de trabalho. Mas, quando a gente tem ações na comunidade, campanhas na comunidade, a gente convoca um número maior de voluntários. Então, a gente faz campanha nas empresas. Então, isso não tem como mensurar um número. Mas, toda a força de trabalho das ações são voluntários das empresas. Então, é um número bem expressivo. E quais são as formas de acesso nas atividades desenvolvidas pela entidade? Então, para acessar, são pelos meios de comunicação, as redes sociais, tanto do site da CIGES quanto as redes sociais da CIGES. Nós também temos uma página no Instagram, no Facebook e no LinkedIn do núcleo, que é o Núcleo de Voluntariado Corporativo da CIGES. Para acessar, lá a gente vai publicando semanalmente as ações do núcleo. E as pessoas também podem vir pessoalmente aqui? Não. Na verdade, a forma como a gente estrutura as ações são por meio das empresas. Então, a gente estrutura uma ação, escolhe ou verifica onde há uma maior necessidade para destinar essa ação e a gente comunica. Então, a gente também foi criado um comitê de responsabilidade social para juntar um pouco essa questão da organização da sociedade civil com as empresas e a gente conseguir fazer um trabalho bem bacana. O nosso programa, Comunidade em Foco, tem por objetivo apresentar para a população jaraguaense um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelas principais entidades do nosso município. Historicamente, a CIGES atua na melhoria de áreas como infraestrutura, educação, segurança pública, saúde e cultura. Para isso, mantém em sua agenda pautas permanentes para o crescimento sustentável da região, reinterando pleitos de causa comunitária aos agentes públicos e apoiando projetos que beneficiam toda a comunidade, incluindo o repasse de recursos para as entidades ou iniciativas promovidas. Eduarda, desde 2020, qual atividade desenvolvida pelo núcleo mais chamou a sua atenção? Olha, essa é bem difícil. Foram muitas ações de sucesso que a gente pode considerar que são ações que deram muito certo, mas eu acho que a que mais trouxe essa questão da tecnologia e da inovação para a Jaraguá foi a plataforma Eu Voluntário. Então, é uma plataforma que ela foi desenvolvida pela Fiesc, mas que o núcleo, junto com a CIGES, criaram uma ferramenta para viabilizar a aplicação dessa plataforma. Então, hoje a gente tem uma plataforma que conecta voluntários, pessoas físicas, empresa, entidades, poder público, juntos numa mesma causa. Então, a entidade pode publicar uma necessidade na plataforma, conecta com pessoa física, com empresa que tem interesse em colaborar nessa causa. Então, é uma plataforma maravilhosa. Hoje a gente tem mais de 1.200 voluntários inscritos na plataforma em todo o estado de Santa Catarina e a gente também tem cerca de 170 entidades cadastradas. Então, ela está tomando uma proporção bem grande e é um case de sucesso. É o orgulho do núcleo. É o orgulho. Como tem sido o retorno da comunidade jaraguaense em relação às atividades desenvolvidas pelo núcleo do voluntariado da CIGES? O retorno tem sido muito positivo, apesar de o núcleo ser um núcleo jovem. Ele foi fundado em 2020. Então, a gente tem aí um núcleo jovem que está começando a ganhar corpo, engajamento, visibilidade. Mas o retorno é muito positivo. O feedback que a gente recebe das doações que são entregues, das ações que são feitas na comunidade, elas são sempre muito motivadoras e inspiram a gente a continuar nesse trabalho. Além de campanhas que melhoram a qualidade de vida da classe mais necessitada do nosso município, o núcleo também promove capacitações. Conte para nós como elas são organizadas e quem pode participar. Então, até o momento, as capacitações que a gente ofereceu, ofertou pelo núcleo, são destinadas para as empresas nucleadas. Então, geralmente, quem representa a empresa dentro do núcleo participa dessa capacitação e aí leva o case, a experiência, o aprendizado para a empresa, para os colaboradores. A gente tem a ideia de ampliar essa capacitação, talvez pensar em uma capacitação para a comunidade, outras formas de capacitação, mas no momento é voltado mais para a área do voluntariado, da ação social, do voluntariado para as empresas nucleadas. Em seu papel como instituição, a Assigis se empenha em colaborar com causas que geram impactos positivos na região, além de estimular, levar adiante as reivindicações de seus associados, atuando em favor do fortalecimento de diferentes segmentos. Eu gostaria, então, Eduarda, que você contasse para nós quais são os principais desafios enfrentados pelo núcleo de voluntariado da Assigis. Eu acredito que o principal desafio é a visibilidade mesmo, até por essa questão que eu comentei de ser um núcleo jovem, né? Então, a gente quer dar visibilidade para o núcleo, mostrar para a comunidade a importância que o núcleo tem, qual que é o propósito, o real propósito do núcleo e o benefício para a comunidade, tanto para a comunidade quanto para as empresas, né? Então, é ganhar essa visibilidade, engajar as empresas participarem, trazer cada vez mais elas para o nosso meio, para prosperar e continuar fazendo o bem na comunidade. E o nosso programa já está colaborando para isso também, que é esse o nosso objetivo, né? Mostrar essas entidades, né? Mostrar o trabalho que elas têm desenvolvido em prol de Jaraguá do Sul, para que a comunidade conheça e que essas atividades cresçam ainda mais dentro do nosso município. Que bacana. E para encerrar esse nosso bate-papo, eu peço, então, para que a Eduarda, em nome do núcleo de voluntariado da Assigis, deixe sua mensagem final para todos que estão nos assistindo. Então, quando a gente pensa em voluntariado, eu acho que vem muita coisa na nossa cabeça, mas a principal é trabalho não remunerado. Entre outras, doação, doar o seu tempo em prol de uma causa, em prol de alguém. Mas, assim, eu acredito que o verdadeiro significado da palavra é acreditar. Quando a gente é voluntário, a gente acredita que todos nós merecemos estar em um mundo melhor, um mundo mais justo, mais igualitário, mais inclusivo, mais empático e solidário. Então, eu acho que é esse acreditar junto com o agir que transforma a nossa comunidade e o nosso voluntariado. Então, que a gente possa continuar acreditando dia após dia, que a gente possa continuar agindo, inspirando as pessoas à nossa volta a embarcarem nessa jornada com a gente. Então, gratidão a todos os voluntários e voluntárias da comunidade e vamos juntos nessa. Muito bem. Agradeço imensamente pela sua entrevista, Eduarda, que também representou a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul e, em especial, o núcleo de voluntariado. Nós agradecemos também o vereador Jonathan Henke pela indicação desta entidade e um agradecimento especial a você, que acompanha as nossas produções aqui na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.